Música Aí, saca só essa daqui! Aqui diz Eu secretamente quero dormir com o demônio do rádio Eu acho ele tão gostoso Se toca docinho Todo mundo quer dormir com um au Você não é nem um pouco especial, tá bom? Só pra provar meu ponto Levanta a mão quem também gostaria de dormir com o Alastor Eu sim, eu sim, eu sim, eu quero, eu quero! RASKER! O quê? Me dá uns gorós pra ver se eu não devoro esse rabo igual a uma salada Você faria o quê? Comer o quê igual a um quê? Pode levantar essa mão, Veg Eu sei que você tá mentindo Eu sou lésbica, o seu babaca É, é o quê? Isso é ridículo Foi o que eu imaginei Vocês todos são os pervertidos sem salvação Eu sou lésbica, 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 eu sou lés